A CIDADE NO BRASIL Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo de Santa Ceia, as crianças estarão no culto, os meus estão sem a mãe, então estou de olho em vocês, viu? Nada de conversar no culto, certo? Papai é crente, mas microfones podem voar também, entendeu? Amados irmãos, hoje nós estamos no quarto sermão da série A Universidade do Deserto. No primeiro domingo eu preguei sobre o deserto em Jesus, como Jesus enfrentou o seu deserto. No segundo domingo eu tive o privilégio de pregar sobre o deserto em Paulo, como Paulo enfrentou o aguilhão da carne. No terceiro domingo eu tive a alegria de pregar sobre o deserto em Moisés, como Deus fez uma reviravolta na vida de Moisés aos seus 80 anos, quando ele estava na parte ocidental do deserto. Bebele, não é para conversar, meu bem, então vou pedir para você sentar do lado do Jeff ali. Senta lá, por favor. Senta lá, por favor. Tá? Por favor, senta lá. Amados irmãos, depois, hoje eu tenho o privilégio de pregar para vocês sobre o deserto em Davi. E se nós formos olhar para o deserto na vida de Davi, amados irmãos, a vida de Davi foi caracterizada por inúmeros desertos. Quando o menino, Davi se dedica ao pastoreio e ao cuidado de ovelhas nos desertos inóspitos do Oriente Médio, onde enfrenta leões e ursos, sendo desprezado como filho mais novo pela sua própria família. Depois que Deus o unge para ser um grande rei, Davi logo em seguida tem que enfrentar o deserto da batalha contra um grande gigante, do qual todos têm medo, até o rei Saul. E Deus lhe dá vitória. Depois de um tempo, Davi é obrigado a enfrentar, mais uma vez, os desertos inóspitos da Palestina, fugindo dos desertos criados pelos ciúmes do rei Saul, que queria matá-lo. E Davi passa aproximadamente dez anos fugindo. Mas também, amados irmãos e irmãs, Davi tem que enfrentar um deserto de fingir-se de louco diante de Abimeleque, rei dos filisteus, quando compõe o Salmo 34 de maneira maravilhosa para não ser assassinado. Depois, você sabe que quando se torna rei, Davi enfrenta desertos de grandes angústias e grandes batalhas. Não obstante, amados irmãos, depois em sua vida, Davi tem que enfrentar o grande deserto dos problemas familiares, o deserto do pecado em sua vida, o deserto do adultério, o deserto do assassinato, o deserto de filhos que abusam uns dos outros, o deserto, amados irmãos, de irmãos que se assassinam uns aos outros dentro da casa de Davi. Depois, Davi tem que enfrentar o deserto do relacionamento com os seus generais, os filhos de Zeruia, principalmente Joabe, que não ouvem as suas ordens. Depois, Davi enfrenta o deserto de travar uma guerra contra o seu filho Absalão e de vê-lo assassinado por Joabe e ainda no final da vida enfrenta um deserto terrível, quando Adonias se revolta, não aceitando o fato de que Salomão seria nomeado rei. E Davi tem que se levantar, velho e doente, para dizer que Salomão é o rei. Então, se você for olhar comigo, a vida de Davi inteira é uma vida marcada pelo deserto. E como Davi enfrentou o deserto? Com aquela memória de menino, pequeno, que ficava ali na Palestina, enfrentando ursos e leões, cuidando de ovelhas, naquela noite solitária do deserto, quando esquecido e abandonado por todos. Davi dizia, eu estou só, eu sou pastor de ovelhas, mas Deus, Deus é o grande pastor da minha alma. Ao olhar para esse texto da palavra que eu vou pregar para vocês, amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir comigo a Bíblia, num salmo no qual eu preguei uma série. Há dois anos atrás aqui, eu preguei quatro sermões, mas não preguei sobre o salmo inteiro. Então, hoje eu vou pregar sobre o salmo todo. Preguei quatro sermões e hoje eu vou pregar para você. Davi enfrentou o deserto entendendo que Deus era o seu pastor. E o tema da nossa mensagem hoje é o Deus que é pastor. Eu não preguei essa mensagem aqui, preguei na igreja do sudoeste em novembro. Só quem ouviu foi a Suilã e a Ananda, dos que estão aqui. Mas Deus vai edificá-las de novo. O Deus que é pastor. Juarez também ouviu. O Deus que é pastor. Ao olhar para esse texto, amados irmãos, Deus se apresenta na vida de Davi, que vence todos os seus desertos com a consciência de que Deus é pastor. Esse é o tema da mensagem. Vamos ler o texto precioso da palavra de Deus. Se coloque de pé. Hoje a introdução foi antes. Você ficou perplexo. Qual o salmo em que Deus é pastor? Qual é o salmo? Então abra sua Bíblia no salmo em que Deus é o pastor. Eu achei que você tinha adivinhado. Por isso que eu não soprei. Falei que preguei a série. Salmo 23. Hoje nós vamos ouvir uma mensagem no salmo todo. O Deus que é pastor. Salmo 23. Lemos todos numa só voz, amados irmãos. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai, nós já estamos no meio da mensagem, mas eu quero dizer para o Senhor que eu dependo do Senhor. E tal como Heitor falou da vida de Whitefield, que foi sepultado lá na igreja presbiteriana de Newburyport. Ó Deus, que nós nos lembremos que nós somos pó e ao pó voltaremos, mas que a tua palavra permaneça para sempre. Fala ao nosso coração e aviva a nossa alma. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. O texto nos apresenta, amados irmãos, o Deus que é pastor. E a primeira coisa que o texto diz é o seguinte, o Deus que é pastor é o meu sustentador. Davi nos diz, o Deus que é pastor é o meu sustentador. Vamos ler comigo versículos 1 e 2. Eu leio 1, vocês o 2. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Vocês, irmãos. No começo do 3, ele diz, refrigera-me a alma. O Deus que é pastor é o meu sustentador. É impressionante, amados irmãos, que Davi começa esse salmo e nós não sabemos em que ocasião ele o escreveu. Alguns dizem que foi quando fugia de Saul. Outros dizem que foi quando fugia de Absalão. Mas não podemos precisar a data específica. Mas como Davi sempre enfrentou grandes problemas na vida, o salmo é propício para qualquer dia da existência dele. E ao olhar para o texto, ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Aquele Deus do qual aprendemos na semana passada, Luciano, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus autoexistente, o Deus eterno, o Deus imutável. Para Davi é um Deus pessoal. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. E Davi foi pastor de ovelha e traz à nossa mente a figura de um Deus sustentador, de um Deus pessoal, do Deus vivo, eterno e grandioso, que é um Deus que transcende a tudo quanto existe, mas que se preocupa de cada um de nós e quer ter um relacionamento vivo e pessoal com você. E ao dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele diz que o Senhor supre todas as suas necessidades. E ele começa a dizer para nós, amados irmãos, necessidades preciosas no seu sustento. E você olha comigo, no versículo 2 você vê a expressão repousar e pastos verdejantes. Depois do 3 você vê águas de descanso. Depois você vê refrigera a minha alma. O que traz a sua imagem? Descanso, paz, tranquilidade. Amados irmãos, os homens que vivem em guerra, Ivan, o que eles mais anelam é a paz. Davi está nos mostrando que o grande e maior anelo da sua alma é encontrar paz, porque a sua vida é uma vida de batalha. E a paz só se encontra no Deus que é Todo-Poderoso. E aí ele nos diz aqui, amados irmãos, que esse Deus é o Deus que o sustenta porque Deus o alimenta. Amados irmãos, o sonho de consumo de ovelha, eu já disse a vocês isso aqui, é pasto. E Deus não leva para qualquer pasto. Imagina a ovelhinha num deserto sonhando, quando ela vai sonhar de noite, ela diz... E ela sonha com pastos verdejantes, alimento para a sua vida, minha querida princesinha. Sabia disso? E Deus então leva as ovelhas aos pastos verdejantes. O pastor Jesus está até fazendo essa ovelha de tubiga aqui. Mas ovelha que vive em terra seca precisa de água, amados irmãos. E o texto diz aqui que Deus leva, a palavra me lidera, me leva, me guia com força para águas de descanso. Deus sacia a sede da alma de Davi. Deus supra as necessidades de Davi. E aí ele diz para nós que Deus refrigera a sua alma. Sabe o que é essa palavra refrigera? Aqui é a mesma do texto que eu preguei de manhã e a mesma do Salmo 126, 4, quando ele diz... Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Ele diz... Reaviva a minha alma! Restaura a minha alma! O meu pastor é o pastor que traz avivamento para a minha alma! É o Deus que supra as minhas necessidades! E só olhar para esse texto, amado irmão, olha quantas vezes aparece aqui o pronome na primeira pessoa. Meu, me, me. Vamos lá? Me, certo? Refrigera-me, depois guia-me. Deus tem um relacionamento vivo e pessoal comigo! Davi está dizendo, eu existo em Deus! Em Deus está o meu sustento! Em Deus está a minha paz! E as minhas necessidades mais essenciais são supridas no Senhor! Irmãos, que bênção maravilhosa! É saber que o Deus pastor é o Deus que nos sustenta. É o Deus que supri todas as suas necessidades. É o Deus que cuida de você. É o Deus que te carrega no colo. É o Deus que ter o único filho dEle para morrer na cruz, no seu lugar. E não vai te faltar nada daquilo que você precisa para viver. Preste atenção, Deus nunca prometeu para ninguém que ia ser rico. Ele disse que o que você precisa para viver, Ele vai te dar. Diz o texto, Fui jovem e agora sou velho, diz Davi. E nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você vai ter! Chegar na sua casa, talvez um dia não tenha um banquete, mas um pão com manteiga tem, até com ovo. E é gostoso, viu? Pode crer que dá para compartilhar. Deus sustenta a sua vida. Deus supre as suas necessidades mais essenciais. Irmãos, pensar em Deus assim é algo maravilhoso. Eu tive o privilégio de decorar, amados irmãos, o Salmo 23, quando eu aprendi a ler. Com seis anos e meio, sete anos de idade, minha avó me ensinou a decorar esse Salmo. E aí, um dia, a nossa tia na sala do primário ensinou esse Salmo e, junto com esse Salmo, nos ensinou uma música tão linda que eu fechava o olho e me imaginava, irmão. E era tão maravilhoso, na minha infância, saber que Deus era o meu pastor e supria as minhas necessidades. E a tia ensinou para a gente, ensinou o canto que ela falou assim, agora fecha o olho, imagine e cante. E o canto que ela ensinou para a gente era assim. A minha paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. A minha paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar, pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Deus é o seu pastor, irmão. Ele te leva para pastos verdadeiros. Ele te desce a dentro. Ele cuida de você. Então, não se desespere. Pare de arrancar esses poucos cabelos que você já tem em Santo Varão. As coisas não estão ajudando. Saiba que Deus cuida de você. Deus te carrega no colo. Paulo diz em Romanos 8, 32, Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Que Deus maravilhoso, irmão. Que Deus Jesus por você. Que dê o filho dele para pagar os seus pecados. Que te sustenta. Então, meu irmão, não murmure e não se desespere. Deus continuará cuidando de você, como tem feito até hoje muito bem. O Deus que é pastor, diz Davi, é o meu sustentador. Repita comigo. Vamos lá. O Deus que é pastor é o meu sustentador. Mas, ao olhar para o texto da Palavra, o Senhor nos diz nessa noite que o Deus que é pastor, além de ser o Deus sustentador, é o Deus condutor. O Deus que é pastor é o Deus condutor. Repita aí. Repita um e vamos para o outro. Vamos lá. O Deus que é pastor é o Deus condutor. Versículo de número 2. Eu vou ler uma vez. Vocês leem a segunda. Refrigera, minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Leia para mim, irmão. Vamos lá. Deus, irmão, te guia, te dirige, te conduz o caminho reto. Deus te guia por veredas da justiça. Primeiro lugar, pelo Espírito Santo, Ele te leva a Cristo e quando você crê, Ele te declara justo. Mas a ideia do texto é que Deus te leva por um caminho de obediência. Que Deus te conduz por um caminho de santidade. Que Deus não te leva por um caminho enganoso. Que Deus nunca vai te levar por um caminho de pecado. Então, meu amado irmão, se você está enfrentando um momento difícil ou uma grande tentação, está em vista de tomar uma decisão que pode destruir a sua vida, preste atenção. Deus nunca vai te levar por um caminho de pecado. Ele te guia pelas veredas, pelo caminho da obediência, pelo caminho da santidade, pelo caminho da justiça. Quando eu preguei a série de sermões aqui, eu contei essa história. Eu tenho um amigo no Chile que viajava durante o mundo, pelo mundo inteiro. E ele teve que viajar o Brasil, uma época, durante dois anos, cada três meses. E um dia ele, casado, pai de dois filhos, estava no aeroporto de Santiago. Santo Varão, tome cuidado. Deus te dá sempre o livramento. De repente, ele sentou-se e quando os chilenos vinham para o Brasil, amados irmãos, as irmãs chilenas tremiam de medo. Elas diziam, as mulheres são brasileiras, brasileiras são muito bonitas e meu marido vai ficar lá duas semanas, pastor, olhe por mim. Era desse jeito. E aí, de repente, aquele santo homem de Deus sentou-se ali no aeroporto, elegante Arturo Merino Benítez, lá em Santiago. E aí, parou uma mulher e ele disse, pastor, era brasileira, com jeito do Rio de Janeiro. E ela olhou para ele e deu um sorriso. E ele deu um sorriso de volta e, de repente, ela pegou o celular e olhou para ele e pá, tirou uma foto. E, de repente, tirou outra foto e sorriu para ele e começou a encará-lo. E ele disse, pastor, meu coração começou a acelerar. Pastor, nem pensei na hora, que tinha mulher, que tinha menino. E, de repente, ela olhou para mim e sorriu. E eu sorri de volta. Pastor, e eu me levantei. E quando eu me levantei, fui sentado ao lado dela. Quando eu fiquei de pé, veio no meu coração essa frase que dizia, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele disse, pastor, eu me levantei e fui sentado ao outro lado. Louvado seja Deus pela sua palavra. É a palavra que te livra do pecado, Santo Varão. A Bíblia diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará a saída de sorte que a possais suportar. Se você quer vencer o pecado, guarde a palavra no seu coração. A Bíblia diz no Salmo 119,11, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jovem, você quer ter um namoro santo e abençoado. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra? Encha-se da palavra de Deus. Deus te conduz por um caminho reto. Se você está num caminho de pecado e anda fazendo coisas erradas, quem está te levando é Satanás. Foge do engano do diabo. Fuja da parceria com o inferno, porque Deus te guia por um caminho de justiça. Deus é o Deus condutor. Pastor, preciso tomar uma decisão. Preciso saber qual é o próximo passo. Deus diz na sua palavra, Salmo 25,12, Ao homem que teme é o Senhor. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Deus vai te ensinar. Salmo 32,8, Instruí-te-ei e te ensinarei, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus vai te ensinar. Fique firme. Peça direção a Deus. Se você pede sabedoria, Ele dá. Tiago já nos ensinou isso. Deus é um Deus pastor, irmão, que conduz a sua vida. Que Deus conduza cada um dos seus passos. Amém? Se você chegou aqui hoje, pastor, estou pensando em largar minha esposa. É do capeta. Não larga não, em nome de Jesus. Pastor, estou pensando em assaltar um banco. Não faz isso não, meu irmão, em nome de Jesus. Não faz isso não. É do diabo. Pastor, estou desesperado com a vida. Foge, meu irmão. Obedeça a palavra. Deus te guia por caminho de justiça. Amém? Que pastor maravilhoso que conduza a sua vida. Louvado seja Deus. Então, a gente aprendeu nessa noite já que o Deus que é pastor é o meu sustentador e é o meu condutor. Nós, ao olhar para o texto da palavra, amados irmãos, o Senhor ainda nos diz nesta noite que o Deus que é pastor é o meu protetor. O Deus que é pastor é o meu protetor. Diga para o seu irmão nessa noite. Pega na mão dele. Você não cumprimentou hoje ainda, irmão? O que é isso? Cantou, sei que foi pago um alto preço e ele fala, irmão, o que é isso? Deus foi pago mesmo. Fala para ele, irmão, o Deus que é pastor é o teu protetor. Deixe de ser medroso em nome de Jesus. Amém? Versículo de número 4. A gente vai dar uma olhada aqui. Amém? Versículo 4, eu lerei uma vez a igreja a segunda vez. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Um, dois, três. Você vai ler. Vamos lá? Ainda? Irmãos, Davi é um pintor de palavras. E ele pinta um quadro em um vale escuro. E você vai entrando naquele vale tenebroso. E eu não sei se caem ali, blá, blá, relâmpagos e trovões. E aí você ouve aquele uivo dos lobos como no deserto. E você começa a tremer de medo. Davi deve estar lembrando da cena do filme O Peregrino, não é verdade? Você entra em desespero. O vale da sombra da morte. O vale da angústia. O vale onde a sua vida corre perigo. O vale onde você talvez terá que lutar contra o próprio Satanás. Davi nos diz, amados irmãos, que crentes enfrentam dificuldade. Ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é porque você é cristão que você não vai enfrentar dificuldade. Todos os cristãos passam por dificuldade. Ah, amados irmãos, o dia mau do qual Paulo fala em Efésios era chamado pelos puritanos de a noite escura da alma. E eles acreditavam que esse dia é o dia em que talvez o crente venha atravar a sua própria batalha contra Apolião, o capitão dos exércitos abissais, contra Satanás, nosso adversário. Num dia muito terrível, um dia você vai enfrentar, pelo menos na sua vida, o vale da sombra da morte. Mas, amado irmão, Davi é muito esperançoso. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Você tem medo de alguma coisa? Fala sério. Você tem medo de alguma coisa? O crente não precisa ter medo de nada. Davi disse, eu não temerei mal nenhum. O que você tem medo? Tem uns homens frouxos aí, meu irmão, que tem medo de tudo, misericórdia. O pastor tem medo de perder emprego, tem medo de não sei o quê. Não tenha medo de nada. Não precisa ter medo de nada. Por quê, pastor? Porque Deus está contigo, meu irmão. Deus deu Jesus na cruz por você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E o quê que significa essa presença de Deus? Davi pinto o quadro. Irmão, um pastor nos dias antigos tinha dois instrumentos, um pastor de ovelhas. Ele tinha a vara, que era um pedaço de pau um pouco menor e pontiagudo, e ele tinha o cajado. E a vara servia para o seguinte, ela era pontiaguda, e quando então viesse o urso, ou o leão, ou o mercenário, e tomasse uma ovelha, como Davi fez, ele diz, eu corri atrás do leão, do urso e o feri. Ele vinha com a vara e enfiava no pescoço do leão e matava o leão. E se fosse um mercenário, ela era pontiaguda e ele poderia matá-lo com a vara. Então Deus te protege com a sua vara. Davi está dizendo que Deus te defende ainda no dia escuro. A tua vara e o teu cajado, mas o cajado é outro instrumento, irmão. E o cajado é maior e é curvilíneo. E ovelha, irmão, tem um problema até hoje. Até as da igreja presteriana, eu sou muito reformado, viu? Elas sofrem de presbiopia, ou de astigmatismo, ou até de miopia. Ovelha enxerga pouco. Então o pastor, quando conduz a ovelha, ele vai tocando o cajado no chão. Pá! 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 E a ovelha ouve e segue. Então o cajado serve para dar direção. Toda vez que o pastor bate o cajado no chão, a ovelha sabe para onde o pastor vai e ela então segue o caminho do seu pastor. Deus protege a sua vida te dando direção, ainda no dia escuro. Mas o cajado é curvilíneo. Sabe por quê? A ovelha enxerga pouco. E às vezes uma ovelha pode se deixar levar pelo diabo. E quando ela vai cair na beira do precipício, o pastor toma a ponta do cajado e traz ela pelo pescoço. E ela diz bem! Fui salva! Aleluia! Louvado seja o Senhor! A ponta do cajado serve para salvar a ovelha. Mas sabe para quê que o cajado serve também? A ovelha é rebelde, irmão, de vez em quando. Outro dia eu ouvi um irmão dizer que a ovelha é uma benção. Dá lã e leite, mas dá coisa também. E aí, entendeu? O cajado serve para quando a ovelha está muito rebelde. O pastor vai lá, ele não desce o cajado em cima, mas ele vai lá na virilha dela, bota o cajado ali e faz assim, ó. E quebra a perna da ovelha. E aí a ovelha não pode mais andar. E aí sabe o quê que ela precisa? De ser carregada pelo pastor. E aí o pastor bota ela no peito e ela sente o cheiro de quem a ama. E ela se arrepende da rebeldia que teve e dos passos errados que tomou. Porque é amada pelo seu pastor que vai carregá-la no colo ainda no dia mais escuro. É de mar que Deus maravilhoso é esse Deus. É o Deus que nos defende de nossos inimigos, que expulsa todos os demônios que tentam destruir a nossa vida. É o Deus que nos guia ainda nos dias mais escuros da nossa existência, ainda que enfrentemos grandes angústias. É o Deus que nos livra do precipício quando estamos prestes a cair. É o Deus que quebra nossas pernas em nossas rebeliões para que entendamos que somos amados por esse pastor maravilhoso que é Jesus. Irmãos, que Deus maravilhoso é esse? O Deus que é pastor é o Deus protetor. É por isso que quando Lutero é jurado por Carlos V, o imperador do Império Romano Germânico, é perseguido pelo Papa, é escondido no castelo de Waterburgo, olhando para as muralhas, ele vai traduzir a Bíblia e traduz o Salmo 46 que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Olhando para a sua vida que corre perigo, olhando para o castelo que o cerca e olhando para Deus que de fato é a muralha que o protege. Lutero, compõe aquele livro que diz, castelo forte é nosso Deus. Vamos lá? Espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertina. Bota o hino aí, Santo Varão. Persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Precisa botar não. Triunfa na bata. Deus é o seu castelo forte. Deus te protege. Deus te carrega no colo. Deus te conduz. Louvado seja o Senhor. Você vai ter medo do quê? Um protetor como esse. Louvado seja o Senhor. Deus é o meu protetor irmão. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Até virei o pulpo aqui depois dessa. O Deus que é pastor é o meu protetor. O Senhor está te protegendo irmão. Confie, creia, descanse no Senhor. Você ama o seu pastor? Você se sente tranquilo nos braços de Jesus? Sim. Olhe bem. O Deus que é pastor é o Deus sustentador, é o Deus condutor, é o Deus protetor, mas é o Deus anfitrião. O Deus que é pastor é o Deus anfitrião. Leia para mim o versículo 5. Você vai ler uma vez. Vamos lá? Um, dois, três. Leia aí. O Deus é o Deus anfitrião. Irmão, Davi é tremendo e por isso esse salve é tão maravilhoso. Ele coloca o Senhor Deus aqui numa grande figura. Imagina uma mesa gigantesca. E Davi sentado ali na cabeceira da mesa. E todos os inimigos de Davi sentam ao redor. E você pensa que o Senhor vai sentar na outra cabeceira. Mas, de repente, o Senhor aparece ali estendendo a toalha, colocando os pratos, os talheres do devido lugar e as taças. E, de repente, quando Davi está na cabeceira sentado ali com todos os seus inimigos que querem acabar com a sua vida, vem o grande Deus e toma o olho da unção e derrama sobre a cabeça de Davi para dizer a todos os seus inimigos que Davi é o ungido de Deus. É o escolhido de Deus para liderar o seu povo. Foi o escolhido pelo Senhor. Ainda que os seus inimigos queiram diminuí-lo, queiram zombar dele, queiram acabar com a sua vida, queiram retirar a autoridade que Deus lhe deu, Deus o honra como anfitrião e o unge dizendo, esse é o meu escolhido, para ele eu dei a minha unção. E aí, ele diz então que a sua taça transborda. Irmão, vinho no Antigo Testamento é sinônimo de alegria. Salmo 104,15 diz que o fruto da vida alegra o coração. Quando Davi diz, o meu cálice está transbordando, ele está dizendo, eu estou explodindo de alegria! Deus me ungiu, Deus me escolheu, me honra diante dos meus inimigos e eu estou efervescente, efusivo, transbordante, luminoso na presença do Senhor. Que benção maravilhosa, irmão, olhar para este texto e perceber a Deus como nosso grande anfitrião. Quem te honra é Deus, irmão. Deus é a sua defesa. Deus te colocou reverendo no lugar onde você está e Ele é quem vai honrar a sua vida. Irmão, preste atenção, quem põe e tira você é Deus. Não tenha medo de perder emprego, não, meu irmão. Quem te demite é Deus. Se o seu chefe chegou a te demitir é porque você não entendeu que o senhor já tinha te demitido. Então, se você anda com Deus, você entende antes, não é? É melhor, aí você já vai e pede renúncia, hã? E já resolve o negócio antes, porque você anda com Deus. Mas Deus é o Deus que honra. Deus é o Deus anfitrião. Irmãos, quando eu fui para Santiago, na nossa igreja tinha um negócio lá que era uma questão maravilhosa. E no dia em que eu fui lá desinstalado, né, tomei posse como pastor da igreja na minha primeira eleição, foi uma festa muito grande. Não houve ninguém com esquinasofrenia espiritual que nem desse um abraço no pastor ou ficasse triste naquele momento. Foi uma festa muito grande. E aí, então, nós fomos jantar na casa de um pessoal lá chique e, de repente, o pessoal chegou para mim e para a Cleusa e colocou na mesa um negócio que eu fiquei assim, maravilhado, nunca tinha visto um negócio daquele. Foi uma maneira de expressar amor. Era um prato de comida normal, mas dentro tinha um prato grande, com uma pintura bonita no meio do prato. E na borda do prato dizia assim, oi, tu eres una persona especial. E eu falei, o que é isso? Eu não quero isso aqui não. Todo mundo aqui é especial. Tomei meu prato e devolvi, eu queria aquilo. Eles disseram, não, pastor. É cultura da nossa igreja. Não precisa o senhor rejeitar, não. Eu falei, não, o que é isso? Todo mundo aqui é especial. Não, pastor. Nós amamos o senhor e queremos honrá-lo. E aí, a partir daí, eu entendi. Então, quando um jovem passava no vestibular, a gente ia jantar, ele pregava que recebia aquele prato. Oito eres una persona especial. Sempre você é especial para Deus. Mas era uma maneira de agradecer, de honrar. É um país que valoriza muito a família, amado irmão. E por isso tem prosperado em algumas coisas. E nós precisamos aprender. E eu falei para a causa quando voltasse para o Brasil, eu ainda tenho que fazer esse prato lá em casa. Eu não consegui. Mas, irmão, eu o achava sensacional. No dia em que minha esposa fazia aniversário, saia, juntava a família e botava lá para a esposa. Oi, tu eres una persona especial. No dia em que o irmão era eleito para as bíteras, saímos para jantar o pratão. Oi, tu eres una persona especial. E a pessoa se sentia amada, incentivada. É isso que Deus está fazendo com Davi. Ele está dizendo, Davi, Oi, para mim tu eres una persona muy especial. E hoje Deus está dizendo para você que você é especial para Deus. Você custou o sangue do Filho Eterno de Deus. Você custou a vida mais cara do universo. A vida daquele que é Deus, que foi feito homem sem deixar de ser Deus. Aquele que era um com o Pai, deu a vida na cruz por você e te mostra como o Senhor te ama, como Deus é o teu anfitrião, como Deus vai te honrar. Não precisa se defender. Não precisa tomar as armas da mão. Confie no Senhor. Ele é a sua defesa. Ele é o Deus que te honra. Deixe o Senhor te honrar, meu irmão. Deixe o Senhor te honrar. Várias vezes na minha vida, irmão. Estou com 18 anos de tempo integral no ministério, 14 anos de pastorado ordenado. Todas as vezes que eu parei e deixei Deus me honrar, foi algo maravilhoso. E pode ser com você também. Deixa Deus te honrar. Joga as armas em terra. Deixa Deus te honrar. Deus vai te honrar. E você vai ficar perplexo. Você vai dizer, esse é o Deus que prepara uma mesa para mim diante dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. E ainda que eu esteja na luta diante da presença do Senhor, o meu coração está transbordando de alegria. Que Deus te encha de alegria em nome de Jesus. Que Deus te faça transbordar de alegria na presença do Senhor. Amém? Quem precisa de alegria diga amém. Fala, Senhor, diga aí, Senhor, faz-me transbordar de alegria no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus ouviu sua oração. Que Deus maravilhoso esse Deus pastor. É o Deus sustentador, como temos visto nesta noite. É o Deus condutor. É o Deus protetor. É o Deus anfitrião. Mas, em último lugar, irmãos, ele é o Deus companheiro. O Deus que é pastor é o meu companheiro, diz Davi. Eu vou ler o versículo 6. Depois vocês lerão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. E você, meu irmão, tem o privilégio de ler esse versículo maravilhoso. Então, leia com muita alegria. Um, dois, três. Vai lá! Se você morasse nos Estados Unidos ou no Chile, e você é um rapaz solteiro que está orando por uma noiva, você ia achar isso aqui. Você ia se confundir um pouco. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos, às vezes, tem umas irmãs que se chamam Providence. Na verdade, Providência. No Chile, tinha umas irmãs que se chamavam Constança. Outras que se chamavam Paz. E até Misericórdia eu já vi. Também em filmes, a gente vê algumas irmãs que se chamam Mercy, né, nos Estados Unidos. Então, de repente, você fala assim, opa, bondade e misericórdia. Essas moças são crentes, pastor? É? É uma bênção, é? São de oração, é? São bonitas, reverendo, é? Vai orar e trabalhar, rapaz, é? Toma vergonha na cara. Bondade e misericórdia não são duas irmãs e irmãos. Elas são dois atributos de Deus. São dois lados de uma mesma moeda. Bondade é o atributo de Deus por meio do qual Ele nos dá toda a sua graça, a sua benevolência e a sua beleza. É a fonte de todas as suas bênçãos. Por meio da bondade, Ele nos dá graça e graça é favor e merecido. Ele te suple, te abençoa, te dá Cristo, te salva, te cobre de bênçãos, porque é Deus de bondade. Mas misericórdia, amado irmão, é o atributo de Deus por meio do qual Ele não te dá aquilo que você merece. É o atributo de Deus por meio do qual Ele retém a mão de ira contra você. É como se Ele viesse como aquele guerreiro com uma lança na mão, ah, pronto para te destruir, mas de repente Ele retivesse a sua mão porque a sua ira foi derramada em Jesus. Então misericórdia significa Deus não te punir como você merece. Bondade é Deus te abençoar e te dar de tudo. Misericórdia é Deus ter paciência com você e te perdoar. E Davi, então, falando sobre bondade e misericórdia, não está falando de duas irmãs, nem mesmo de dois lados de uma moeda, está falando do próprio Deus. Ele diz o seguinte, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor vai andar comigo sempre. O Senhor é o meu grande companheiro. E, amados irmãos, o texto diz para nós então que Ele diz, então eu habitarei, eu farei a minha morada na casa do Senhor. Ele está falando do tabernáculo em Jerusalém para todos sempre. Ele diz, eu vou habitar na adoração. Amados irmãos, hoje não existe um templo como Jerusalém. Hoje o templo é você e sou eu e todos nós juntos somos o templo de Deus, a noiva do Senhor. Mas significa esse texto que bondade e misericórdia andam com você. Deus não solta você. Jesus está na sua vida e você pode habitar em Deus. Você pode habitar no Filho que é Jesus. Você pode habitar em comunhão com o Espírito. Você pode habitar num relacionamento vivo e maravilhoso com Deus Pai, Filho e Espírito Santo todos os dias da sua vida. Que bênção maravilhosa, irmão. É saber que Deus é o melhor amigo. Ah, irmãos, esse texto nos lembra a promessa do Senhor. Eis que estou convosco só domingo na hora do culto à noite. Amém? Não é assim? Eis que estou convosco só domingo para quem vem na escola dominical e também à noite é mais consagrado. Ei! Não é assim? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está contigo todos os dias, irmão. Quando os discípulos vão pregar o evangelho, ele diz, Eis que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele te deu o Espírito Santo. Pense comigo naqueles dois que, depois da morte de Jesus, vão lá no caminho de Emmaus pensando que tudo acabou. E eles começam a falar com aquele transeúnte que não conhece. Ele diz, você não soube o que aconteceu em Jerusalém? Como Jesus o Cristo morreu, nós pensávamos que ele era o Cristo. E, de repente, Jesus começa a expor para eles as Escrituras e pregar em Gênesis, Êxodo, Evítico, Números, nos Salmos, nos Profetas, todos os textos que mostram que Jesus é o Cristo. E o coração deles começou a ver ver. E quando eles chegaram em casa, Jesus fez que ia passar. Eles falaram, não, fica conosco. A pregação foi tão abençoada. E, de repente, quando Jesus para na mesa, igual a gente vai fazendo daqui a pouco, quando o pastor partiu o pão, eles reconheceram o Senhor que vai conosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus, nos dias de festa e fogueira, mas nos dias das perdas e decepções. O Senhor jamais nos abandone, irmão. Jesus é o melhor amigo. Sabe quando Cristo vai te deixar? Nunca. Se você é dEle, Ele nunca vai te abandonar. Preste atenção. Você custou o preço mais caro do universo. Deus está com você. Ele te carrega no colo. Nunca ninguém te amou como esse maravilhoso Salvador, irmão. Então, pare de murmurar, irmão. Pare de reclamar. Deixe a ingratidão de lado. Por qualquer coisinha você fica reclamando, já fica manifestando insatisfação. Você é a pessoa mais abençoada que existe. Você tem o próprio Filho de Deus e fica murmurando. Pare com isso em nome de Jesus. Você vai apagar o Espírito. Você tem Deus na sua vida. Seja mais agradecido. Ontem eu tive o privilégio de pregar no aniversário da Kedma. O texto que eu preguei foi dando sempre graças a Deus e paz por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você agradece, você é mais feliz porque você tem a consciência de que você tem a presença de Deus na sua vida. Irmão, eu não estou sozinho. Isso é maravilhoso demais para mim. Eu posso enfrentar qualquer deserto, qualquer tribulação. Às vezes, meu irmão, você vai ser traído pelos seus amigos. Às vezes, você vai se decepcionar com as pessoas que você mais ama. Mas, preste atenção, Jesus nunca, nunca, nunca vai te abandonar. No dia do câncer, Jesus está lá. No dia da separação indesejada, Jesus está lá. No dia da rebeldia do filho, Jesus está lá. No dia do abandono do pai, Jesus estava lá. Então, meu irmão, agradeça porque a sua vida não chegou no fundo do poço. E você não degringolou ou não se tornou um zero à esquerda, como dizia no Chile, um tiro a laire. Porque Jesus está com você, te carregando no colo. Nunca te deixará. Olha que promessa maravilhosa. Nunca te deixará. Jamais te abandonará. Ao olhar para esse texto, eu quero perguntar para você. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como você vê o Senhor? Você vê a Deus como um Deus que está longe, lá no céu, sem se importar com você? Ou você vê a Deus como Deus, Papai Noel, que está sentado no seu trono, um velhinho e fica lá... Não, meu irmão. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus real. Deus é um Deus guerreiro. Deus é um Deus pastor, que deu o filho dele para morrer na cruz por você. Jesus disse em João 10,11, Eu sou o bom pastor. O bom pastor, sua vida dá pelas ovelhas. Jesus deu a vida por você. Se você está aqui nessa noite e quer o perdão de Deus, se arrependa dos seus pecados. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único que te pode levar a Deus, o único Senhor e Salvador. Diga, Senhor, eu me atiro entre os teus braços, toma o meu coração, eu creio em ti. E você vai ouvir o pastor dizer, eu sou o teu bom pastor, te salvei, você é meu, tenha vida por você. Arrependa-se dos seus pecados e você será salvo, será perdoado, será reconciliado, será transformado, será mudado, será renovado, Deus estará sempre ao seu lado, você será amigo de Deus. Mas se você está aqui e já foi salvo, mas sua vida é uma vergonha só. Hoje o Senhor está dizendo, meu filho, eu sou o seu pastor, eu te sustento. Hoje o Senhor está dizendo, ei, ouça a minha voz, eu quero conduzir os seus passos. Não se preocupe, eu vou te proteger. Não busque sua própria glória, eu aplauso, quem te honra sou eu. Eu tenho meu filho por você, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se Deus é esse pastor maravilhoso, se arrependa de viver longe dele, se arrependa de uma vida fria espiritual, se arrependa da pouca comunhão que você tem com o Senhor, se arrependa da falta de oração. E hoje, então, renove o seu compromisso e busque a intimidade de Deus, busque o companheiro do deserto. Ele vai cuidar de você, vai te encher de alegria ainda nos dias mais difíceis. Que o Senhor seja sempre o teu pastor e nada, 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 nada nunca vai te faltar. Que o Senhor te pastoreie, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor nessa noite. Amém. Amém.